Você que tá querendo ficar com a barriga bonita desse jeito, tá com problema? Então seja bem-vindo ao canal, hoje a gente vai treinar triderecícios abdominais pra trabalhar a parte infra, laterais e com certeza pra queimar muita gordura, né? Não sabe como? Chega junto com a gente, porque eu desafio o abdômen espartano, tá demais. Primeiro movimento que a gente vai fazer, é bem fácil, tá? Vamos lá no chão, a gente vai fazer abdominal bruxilí. É bem fácil, pra quem é iniciante, vou colocar a mão aqui no glúteo, ok? Estiquei a perna, trouxe o joelho e elevei o quadril. Só pra quem é iniciante. Um. Dois. Olha como é fácil. Três. Quatro. Não precisa ser rápido, vai no seu ritmo. Que o intuito do movimento é você definir, ó, o abdômen durante a execução. Trouxe. Subiu. Sete. Oito. Nove. Controla o movimento. E dez movimentos. Simples e fácil, né? Esse treino serve tanto pra avançados, quanto pra iniciantes. Se você que tá treinando em casa, tá com dificuldade, você tá no canal certo. E já aproveita pra fazer o quê? Marca seu amigo, marca sua amiga. Chama aquele seu camarada e a sua camarada pra começar a queimar muita gordura e chegar no verão, no shape top. Então, aprendemos o primeiro movimento, que é o abdominal, o quê? Bruce Lee. Então, o abdominal Bruce Lee, ele é muito diferente. Sim, aqui é pra iniciante e pra você que treina em casa, tá ótimo. Porque o nosso foco principal é apenas o abdômen. Então, a fase número um é essa. Espero que vocês tenham curtido. Não sai daí, porque ainda tem mais treino pra deixar vocês com o shape top. Segundo movimento, né? Pra quem for treinar o abdominal Bruce Lee, ele é um pouco diferente. A gente vai colocar o braço do lado de fora pra dar estabilidade, ok? Só que a gente vai trabalhar, ó, com a perna esticada. Estiquei a perna, subi o quadril. Bem fácil, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sustenta com o abdômen, ó. Bem fácil. Sustenta com o abdômen. Sete. Oito. Nove. Mais um, mais um pra finalizar. E dez movimentos. Simples, fácil. Você que é iniciante não tem como reclamar. Douglas, mas aí não tinha como eu treinar. Agora tem como, porque todos os treinos a gente não usa equipamento nenhum. Curtiu? Já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto. Chega junto com a gente. Se você não é membro do canal, já vai aqui, ó. Clica lá no botãozinho e vem ser membro também. Segundo exercício. Douglas, mas você falou um e dois. É o Bruce Lee, tá? Agora a gente vai partir pro segundo exercício pra trabalhar o quê? A nossa parte lateral. Primeiro a gente trabalhou infra, certo? Que é a parte inferior. Pra trabalhar essa entradinha bonita que toda mulherada gosta. E todo cara também quer deixar o negócio brabo. Mas a gente quer afinar essa parte. Que deve tá feia. Eu passei por isso. Eu creio que vocês também estão passando. Vamos lá. Oblículo lateral. Ele é bem simples, ó. Você vai leitar no chão. Não, não. Não é pra dormir não, ó. Palma da mão virada pra baixo. O segredo é isso. Uma mão aqui, ó. Na nuca ou na orelha. Onde você se sentir confortável. Viu minha perna? Fácil, né? Se você que é iniciante, ó. Um. Desceu. Esticou. Dois. Três. Olha a lateral como a gente já tá pegando, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. A palma da mão é justamente pra você ter equilíbrio durante o movimento. Acabou. Você vira pro outro lado. Mesma coisa, ó. Deitou lá no chão. Quadril totalmente virado. Mão aqui em cima. Subiu, ó. Um. Dois. Três. Esticou. Subiu. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Movimento. Sempre lembra de contrair essa zona aqui em cima durante a execução. Simples e fácil, né? Espero que vocês tenham curtido. Se estiver curtindo, já comenta aqui embaixo. Quer pegar o treino completo? Desce aqui na nossa parte de descrição. Vai estar o link dos grupos, que é o nosso grupo da família FWM e a playlist com todos os treinos para você não perder nada. Douglas, que dia que a gente está hoje no desafio abdômen espartano? Já estamos no dia onze. É, está passando rápido, hein? Passando muito rápido. Próximo exercício é o quê? Nosso terceiro exercício para queimar muita caloria e deixar o corpo inteiro fritando. Vamos ficar em pé. Se você tiver problema no joelho, faça alongamentos, movimentos para aquecer ele primeiro, que é o nosso agachinelo. Agachinelo? O que é isso? Agachamento com polichinelo. Sim, existe, galera, esse movimento. Ele é bem simples, ó. Você vai agachar. Quando agachar, coloca a mão no chão. Na hora de levantar, movimento de polichinelo. Perfeito? Vai facilitar muito. Então, eu agachei, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Douglas, eu tenho dificuldade de fazer esse movimento. Lembrete, galera, o movimento não é com as pernas juntas. Igual no nosso polichinelo. Perna junta, subiu. Muitas pessoas, né, acham que o movimento é o quê? Agachei aqui, vou subir e fazer o movimento. Porém, dessa forma, a gente força muito o nosso joelho. Então, é mais fácil a gente abrir a perna, certo? Agachei, ó. Você tem um movimento trabalho de coxa, trabalho de glúteo. E na hora que você sabe, sobe lá em cima, ó. Todo o seu abdômen trabalhando. Fora que é um movimento multiarticular. Top demais. Curtiu? Todas as dicas? Ficou até o final? Então, já chama seu amigo, a sua amiga. E vamos se divertir fazendo aquele treino top. Deixando a barriga linda desse jeito. Quero ver vocês no estilo. Espartano, monstro. Chega no verão, como? Estou olhando tudo. Até o próximo vídeo. Tchau!